Música Oi gostosas capixabas, aqui é a Bianca do blog Boca Rosa, é um prazer imenso pra mim estar aqui agora E hoje eu vim trazer pra você, gente, o passo a passo da make que eu mais uso no dia a dia Na verdade é uma make bem básica, confesso que eu não uso maquiagem todos os dias Tem um pouco de preconceito, né? Ah, blogueira, não é isso, é uma profissão séria que tem muito trabalho Pra quem tá começando, qual é a dica? Então, gente, é exatamente o que você falou, tem muito trabalho por trás É um trabalho como qualquer outro A diferença que a gente faz com a gente ama, é com paixão, tem todo esse equilíbrio Eu acho que a dica é você não desistir, sabe? Não foi fácil pra mim, eu sempre digo isso nos meus vídeos No começo eu tive muito empecilho, muitos motivos pra não continuar Mas quando você gosta de uma coisa, quando você quer muito aquilo, você faz por prazer E o retorno vem sem você esperar Então eu acho que é isso, você ama, se dedica, faz porque você gosta que o retorno chega Agora fala pra mim, qual foi o vídeo que mais bombou? Então, na verdade, um dos meus primeiros vídeos foi o primeiro a bater um milhão de visualizações Que é um que eu ensino a passar máscara de cílios Aí um lado eu uso coisas improvisadas e outro coisas compradas E esse vídeo, a galera gosta muito Muita gente me conheceu através desse vídeo Confesso que eu não gosto muito dele porque eu tava no começo, foi meu terceiro vídeo E eu tava muito, muito, não tinha me encontrado ainda Então eu olho o rio do vídeo, gente, tão boba que eu tô Olha, gente Olha como é que fica isso debaixo da minha sobrancelha Ficou super semelhante, né, gente? O resultado, um é improvisado e o outro com materiais comprados, né? Brutos comprados, quer dizer E ficou super parecido de efeito Ficou efeito tipo X Agora a gente vai pra uma parte que todo mundo quer saber Dicas infalíveis, o que que não pode faltar na bolsa de nenhuma mulher A gente tá com vários produtos aqui O que que não pode faltar, Bia? Olha, eu acho que na maquiagem uma coisa puxa a outra Mas eu mesma sou apaixonada por batom, né? A toa que o nome do blog é Boca Rosa Então eu acho que o batom muda totalmente a sua maquiagem Às vezes você tá com uma coisa bem basiquinha e o batonzão já te deixa diva Então essas cores aqui, gente, são sempre as minhas favoritas Roxo, rosa, nude Então acho que o batom sempre te deixa com poder sem val E esse mate agora tá bombando, tá? Ah, eu amo Esse, por exemplo, era cremoso É um da dada que era cremoso E eu coloquei o pozinho translúcido por cima e ficou mate Dica, viu? Já anota aí Gente, ainda não vi minhas leituras capixabas Eu tô aqui muito ansiosa Já queria adiantar pra mandar um beijo pra todos vocês Agradecer muito pelo carinho Obrigada 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 Obrigado.